Nas conferências seguintes falarei desses obstáculos. O maior deles é nossa ignorância de nós mesmos e nossa convicção ilusória de nos conhecermos, pelo menos até certo ponto, e de podermos contar conosco mesmo, quando na realidade não nos conhecemos em absoluto, e de que modo algum podemos contar conosco, nem sequer nas menores coisas. Devemos compreender agora que psicologia significa verdadeiramente o estudo de si. Essa é a segunda definição de psicologia. Não se pode estudar psicologia como se estuda astronomia, quer dizer, fora de si próprio. Ao mesmo tempo, uma pessoa deve estudar-se como estudaria qualquer máquina nova e complicada. É necessário conhecer as peças dessa máquina, suas funções principais, as condições para um trabalho correto, as causas de um trabalho defeituoso, e uma porção de outras coisas difíceis de descrever, sem uma linguagem especial, que, aliás, é indispensável conhecer para ficar em condições de estudar a máquina. A máquina humana tem sete funções diferentes. Primeira, a função instintiva, todo o trabalho interno do organismo. Quarta, a função motora, todo o trabalho externo do organismo, o movimento no espaço e etc. Quinta, o sexo, função dos dois princípios masculino e feminino em todas as suas manifestações. Além dessas cinco funções, existem duas outras, para as quais a linguagem corrente não tem nome e que aparece somente nos estados superiores de consciência. Uma, a função emocional superior, que aparece no estado de consciência de si, e outra, a função intelectual superior, que aparece no estado de consciência objetiva. Como não estamos nesses estados de consciência, não podemos estudar essas funções nem experimentá-las. Só conhecemos sua existência de modo indireto por meio daqueles que passaram por essa experiência. Na antiga literatura religiosa e filosófica de diferentes povos, encontram-se múltiplas alusões aos estados superiores de consciência e às funções superiores de consciência. É tanto mais difícil compreender essas alusões, porque não fazemos nenhuma distinção entre os estados superiores de consciência. O que chamamos samadhi, estado de êxtase, iluminação, ou em obras mais recentes, consciência cósmica. Pode referir-se hora a um, hora a outro, às vezes à experiência de consciência de si, às vezes à experiência de consciência objetiva. E por mais estranho que possa parecer, temos mais material para avaliar o mais elevado desses estados, a consciência objetiva, do que para aquilatar o estado intermediário, a consciência de si, embora o primeiro só possa ser alcançado depois desse último. Deve o estudo de si começar pelo estudo das quatro primeiras funções, intelectual, emocional, instintivo e motora. A função sexual só pode ser estudada muito mais tarde, depois dessas quatro funções terem sido suficientemente compreendidas. Ao contrário do que afirmam certas teorias modernas, a função sexual vem realmente depois das outras, quer dizer, parece mais tarde na vida. Quando as quatro primeiras funções já se tiverem manifestado plenamente, está condicionada por elas e, por conseguinte, o estudo da função sexual será útil apenas quando as quatro primeiras funções forem conhecidas em todas as suas manifestações. Ao mesmo tempo, é preciso compreender bem que qualquer irregularidade ou anomalia será na função séria, na função sexual, torna impossível o desenvolvimento de si e até o estudo de si. Tratemos agora de compreender as quatro primeiras funções. O que entendo por função intelectual ou função do pensamento, suponho que seja claro para vocês. Nela estão compreendidos todos os processos mentais, percepção de impressões, formação de representações, conceito, raciocínio, comparação, afirmação, negação, formação de palavras, linguagem, imaginação e assim por diante. A segunda função é o sentimento ou as emoções. Alegria, tristeza, medo, surpresa e etc. Ainda que estejam seguros de bem compreender como e em que emoções diferem dos pensamentos, vou-lhes aconselhar a rever todas as suas ideias a esse respeito. Confundimos pensamentos e sentimentos em nossas maneiras habituais de ver e de falar. Entretanto, para começar a estudar-se a si mesmo, é necessário estabelecer claramente a diferença entre eles. As duas funções seguintes, instintivo e motora, vão nos reter por mais tempo, pois nenhum sistema de psicologia comum distingue nem descreve corretamente essas duas funções. As palavras instinto e instintivo são empregadas geralmente num sentido errôneo e, frequentemente, sem sentido algum. Em particular, atribui-se ao instinto manifestações exteriores que são, na realidade, de ordem motora e, às vezes, emocional. A função instintiva no homem compreende quatro espécies de funções. A funcionária no homem compreende quatro espécies de funções.